Entre goles perdidos Talvez encontrei aquilo que eu buscava Uma dose de perigo Depois de alguns goles já não vejo nada No rolê de bandido De Nike no pé, celular, grampeado Segue a meta que eu sigo Califórnia, we're fair com drink mais caro E elas me ligam, me ligam, me ligam E elas me ligam, me ligam, me ligam É Tompeão e duas mina que eu preciso Me ligam, me ligam, me ligam Toca o celular Não adianta tentar, eu não vou retornar Minha vida é corrida e o tempo não para E o tempo não para Ei, sei que vão te contar Mas eu nem vou ligar Eu quero mais que o domino Eu tento te evitar Só por hoje não dá Falei pra não se envolver Minha vida é banida, piranhas, bandidas E eu sei que no fundo cês tão envolvidas E eu falei pra não se envolver Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas E eu falei pra não se envolver E eu falei pra não se envolver Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas E eu falei pra não se envolver Sei que vai dar medo se eu chegarem, me ligarem Mas eu curto enquanto é tempo e não pare Quanto vale esse drink, tô drunk na party Mano, eu vici nessa party Do nada impossível, acontece, baby Relaxa, vem, sobe, me aquece Crazy, é como eu fico quando você se mexe, lady Não se apaixone, me esquece Paris ou Londres Tem gata pro bonde Tem beat pro bonde Tem ouro pro bonde Tem tudo pro bonde Solteiras safadas cercando meu bonde Pelando meu saco eu avisto de longe Liguei pra Shailong Acende na blanche que hoje eu fico drunk E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Gata pro bonde E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Ludo pro bonde Mulheres, dinheiro, bebidas, bebidas E tipo bonde E elas me ligam, me ligam, me ligam, me ligam Toco o celular Cercando meu bonde Não adianta tentar, eu não vou retornar E elas vem de longe Perdendo pro bonde Jogando pro bonde Tem tudo pro bonde Falei pra não se envolver Eu falei pra não se envolver Eu falei pra não se envolver E se envolver Eu falei pra não se envolver Se envolver